Legal, já de volta dando sequência ao nosso programa desta quarta-feira para você que está se ligando agora. Muito obrigada, hein? É uma alegria saber que nem que for 10 minutinhos você dá uma passadinha aqui para conferir, nem que for a roupa que a Marta está usando. Gente, as minhas roupas dão um buchicho, vocês não têm ideia. Eu já disse que eu tenho um jeito chibata de ser, o meu estilo, né Silvinha? Porque a gente tem aqui o quadro Mostra o Seu Estilo, que a gente vai na casa de uma pessoa, ela abre o guarda-roupa e coloca, expõe o seu estilo. Aí eu digo, gente, o meu estilo é um estilo chibata de ser, né? Vamos combinar. Então, um beijo para o pessoal da chibata e tipo assim, nem que você dá uma passadinha aí para ver a roupa que eu estou usando, já está ótimo. Eu sou muito agradecida pela sua audiência, muito obrigada mesmo. E hoje eu estou então com mais um look muito bacana lá da chibata. Uma calça que é tudo de bom, né gente? Gente, olha que coisa linda, olha a textura desse tecido. Coisa de bacana, mas que você pode ter na sua casa, minha amiga, no seu guarda-roupa. Dê uma passadinha, fale com a Renata, que é a nova proprietária lá da chibata, né? Fale com a Eliane, com a Karen, com a Ivone. Tem uma equipe bárbara, ajuda a você. Se você tem uma dúvida, né, no modelito que você quer, elas ajudam, dá aquela super assessoria. Beijo para todo mundo da chibata e obrigada pelo apoio aqui no nosso programa. Um outro apoiador muito especial e importante para o nosso programa é a Magic Limpe. Aquela super força para a dona de casa, para o escritório, para a clínica. Os ambientes de Humoarame e de toda a região estão arejados, cheirosos. Sabe por quê? Porque tem Magic Limpe por lá. Pintou sujeira, pintou Magic Limpe. Na Magic Limpe, você conta com a melhor estrutura e equipamentos de limpeza. Contamos com assistência técnica diferenciada, formada por profissionais altamente qualificados e capacitados. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Além disso, produzimos tapetes personalizados com garantia 3M. Os melhores produtos de limpeza, equipamentos e serviço profissional. Você encontra na Magic Limpe. Pintou sujeira? Magic Limpe. Acesse nosso site e confira nossos produtos e serviços. Magic Limpe, Humoarama, Paraná. Legal, então um grande abraço a toda a equipe da Magic Limpe. Já já tem um famoso da nossa cidade, hein? Muito especial. Marcos Vaz, cartunista premiado. Olha que coisa boa. Vem aqui falar do seu trabalho, dos prêmios que tem recebido, porque merece, né gente? Você é um baita de um artista que só orgulha a nossa cidade. E para o orgulho dessa loura, ele vai estar com a gente daqui a pouquinho só. Porque antes eu tenho aí os aniversariantes famosos desta semana. E olha que tem gente de peso, hein? Tem Tony Ramos. Quantos anos será? A gente diz que ele tem 50 de carreira. Então, deve ter uns 70. Deixa a idade dele pra lá, né? A idade dele tá quase tão difícil de contar quantos pelinhos que ele tem pelo corpo. Então, essa semana tem Tony Ramos de aniversário. Essa semana tem uma cantora que eu amo, maravilhosa. Sandra de Sá está de aniversário. E quem mais? Paulinha Fernandes, aquela da cinturinha de pilão. E quem mais, hein, Silvinha? Conta aí pra gente quem é que está de aniversário essa semana. Soprando velinhas, nesta semana, está Antônio Carvalho Barbosa Ramos. O ator Tony Ramos, nascido em Arapongas, Paraná, em 1949. Tony Ramos é o grande paizão da teledramaturgia. Além de um excelente e disciplinado ator, ele frequentemente recebe outros elogios de seus colegas de profissão. Professor, conselheiro, brincalhão. Uma figura que nem todos conhecem, mas que teriam um imenso prazer em conhecer. Mas pai mesmo, ele é de Rodrigo e Andréia, frutos de seu casamento de 45 anos com Lidiane Barbosa. Bernardo Rocha de Resende, o técnico do vôlei brasileiro Bernardinho, que nasceu no Rio de Janeiro em 1959. Tricampeão do torneio nas três últimas edições, o time de Bernardinho chegará também com a missão de apagar a má impressão deixada na vacilante campanha na Liga deste ano. Dorival Tostes Caíme, Dori Caíme, o cantor e compositor, filho do lendário Dorival Caíme. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1943. A cantora Sandra de Sá, nascida no Rio de Janeiro em 1955. Olhos coloridos, Bye Bye Tristeza, são apenas alguns dos grandes sucessos interpretados pela cantora no show feito no início deste ano em comemoração aos 35 anos de sua carreira. O cantor, compositor e também ator brasileiro Paulo Mosca, nascido no Rio de Janeiro em 1967. Ele começou a tocar violão aos 13 anos com os amigos. Ele é formado em teatro e cinema pela CAL, no Rio de Janeiro. Joaquim Antunes, o ator Jackson Antunes, nascido em Janaúba, Minas Gerais, em 1953. O ator, que chegou a pesar 140 quilos, entrou em Império com apenas 45 quilos na balança. A cantora Paula Fernandes, nascida em Sete Lagoas, Minas Gerais, em 1983. Ela é a artista que mais vendeu discos na última década no Brasil e também a personalidade brasileira mais seguida nas redes sociais. A cantora country canadense Shania Twain convidou Paula Fernandes para cantar com ela a música You Are Still The One. E a parceria ganhou um clipe gravado em Las Vegas. O cantor e compositor Edu Lobo, nascido no Rio de Janeiro em 1943. Alessandra Negrini, atriz nascida em São Paulo em 1970. Atualmente vive a divertida vilã Suzana na novela Buggy Ugg. Cássio Gabos Mendes, nascido em São Paulo em 1961. O ator é filho do novelista Cassiano Gabos Mendes, irmão do também ator Tato Gabos Mendes e sobrinho do também ator Luiz Gustavo. Nelson Agostini Xavier, ator nascido em São Paulo em 1941. Ao longo de cinco décadas de carreira, Nelson Xavier tem participado em inúmeros trabalhos no teatro, TV e cinema. Carlos Gregório, ator nascido no Rio de Janeiro em 1947. Muito legal, então parabéns a todos os aniversariantes famosos e principalmente para os importantes que estão aqui da nossa cidade e que estão de aniversário essa semana. Receba aí o nosso carinhoso beijo e os nossos votos de uma vida cheia de muita saúde, muita paz e muito amor para todos. Porque eu vou ficar muito bem a partir de agora, olha só, estou com uma convidada que é a primeira vez na TV, gente. Está nervosa, Ana? A gente ficou muito nervosa. Gente, ela está vindo aqui. Como é que é uma pessoa que faz crepe e chama? Como é que a gente chama? Quem cozinha é cozinheira. Quem faz crepe? Crepeira? Eu estou com a melhor crepeira da cidade. Quase que eu confundi aqui, gente, falei outra coisa. É crepeira, nada de confundir, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, você vai. Muito feliz em te receber aqui, viu? Eu também fiquei muito contente pelo convite. Você sabe que um dos quadros preferidos aqui no nosso programa pelas nossas telespectadoras e por mim é a culinária. A gente traz sempre coisas muito deliciosas, coisas assim que as pessoas, comuns, que as pessoas gostam, que são familiarizadas com elas. E o crepe é uma coisa que as pessoas gostam, muito popular, né? Sim, é gostoso, né? O pessoal gosta. Gosta e você faz muito crepe? Faço, faço bastante. E você vai passar a sua receita de crepe? Vou passar. É diferente? Não, seria uma massa normal de panqueca, né? Ah, é? É. É isso mesmo? É, o pessoal acha que... Aquela coisa deliciosa que a gente fala crepe suíço. É crepe suíço? É. Crepe suíço. É uma massa de panqueca? Isso, seria uma massa de panqueca. Não tem nenhum segredinho? Não. Não? E faz muito tempo que você é crepeira? Nós começamos, nós pegamos esse ano, né? Você tem uma loja de crepe? Uma lanchonete, no caso? Um carrinho, como é que é? É, um carrinho, um trailer, né? Seria aqui na frente, aqui da Unipar, aqui, né? Ah, ali é seu? Isso, isso, pessoal. E como foi que a minha produção apareceu lá? Foi serrar uns crepe ou não? Sim, sim. Ô, Silvinha, você não pagou o crepe? Pagou? Pagou, isso, pagou. Que bom. Então, como é que a gente vai começar? Bom... Isso aqui é uma máquina profissional de crepe? Isso, seria uma máquina profissional que eu uso lá no trailer, né? Você tem só essa ou você tem mais de uma? Não, eu tenho mais quatro, seria, né? Certo, certo. E você vai começar a fazer agora? Não trouxe nada pronto, assim, pré-pronto? Não, geralmente a gente já traz, né? No caso, que nem eu faço já, né? Aqui, ó, ele já no espetinho, né? Seria o pizza, seria o presunto, mussarela e orégano, né? Certo. O calabresa. Uhum. Né, ó. Você ia acompanhando ela com o meu microfone. Isso, ó, o calabresa, né? Você vai fazer pra gente hoje de pizza e de calabresa? Calabresa e o chocolate escuro, né? Ah, vai ter que não tinha nenhum docinho, ó. Sim, a gente faz o chocolate escuro, o chocolate branco, o Prestígio. Né, seria o choquito, né? E você faz muitos por dia? Ah, faz bastante, faz uma quantidade grande. Em época de aula, principalmente, é que isso aqui ferve de gente, né? Sim, sim, principalmente no começo do ano, né? Certo. Quantos tem ideia de quantos você faz numa noite? Ah, teria aí uma noção do que? Mais ou menos, assim, de um cem, mais ou menos, ou mais, né? Um cem, mais ou menos. Mas quanto que é vendido um crepe? Nós temos aí, é, variedade de preço, né? De acordo com o recheio? É, de acordo com o recheio, nós temos de 3 reais, nós temos de 4 reais, né? Certo. Você ganha vida fazendo crepe? No momento, agora, nós estamos assim. No momento, é. E tá dando pra levar bacana. Sim. Que bom. Graças a Deus. Abre a sua maquininha aqui, que eu quero ver. Tô com medo de queimar a minha mão. Aqui, gente. Faz muitos de uma vez. É, é bem quente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, doze de uma vez? Sim, mas ali, como a gente faz o tamanho de um lanche normal, então seriam quatro aqui, né? Certo. Tá? Porque senão daí ele fica pequeno. Mas o crepe, na realidade, ele seria menor, né? Não o tamanho que eu faço ali no treino. É que você é generosa, né, amiga? Não é verdade? Sabe que as pessoas chegam com fome, uma vontade daquele. É um crepe, um crepe, um bilinguido. Isso, pequenininho. Perde o freguês, não é verdade? Então tá, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Aqui, posso começar? Claro, vamos colocar a massinha aqui primeiro. Então, já tem a massa aqui pronta, né? Que eu já ponho na jarra e mantenho na geladeira, tá? E o que vai nessa massa de panqueca? Eu não sei fazer panqueca. A massa, ela seria um ovo, seria uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, seria uma colher de óleo e uma pitada de sal, daí o sal seria a gosto, né? Vamos repetir bem devagarinho, porque vai estar passando a receitinha lá na telinha da nossa amiga que está nos assistindo agora em casa e ela já vai anotando os ingredientes, então. Repete devagarinho. Vamos lá, um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma xícara de leite, aí seria uma colher de óleo, uma colher de óleo e uma pitada de sal. Aí o sal a pessoa coloca conforme, né? Claro, um pouquinho, gente, porque o sal tem sido um grande vilão. Os ingredientes já tem, né? Exatamente. Quando tem sal, já, né? Isso. Então, bem pouquinho sal, porque o sal tem sido um grande vilão da saúde do povo brasileiro, Nós estamos comendo muito sal e não faz bem para a saúde. Então, sei que é gostoso, mas dá uma maneiradinha no sal, né, Ana? E bater tudo isso num liquidificador, né? Bata tudo no liquidificador. Ele vai virar um creme, né, ó, e daí manter na geladeira. Certo, e é esse creme que você vai despejar aí. Isso, isso. Mas pode deixar na geladeira quanto tempo? No caso, seria até dois dias, mais ou menos, né? Então, você tem sempre massa pronta para dois dias? Não, eu geralmente deixo no dia. No dia. É porque o que eu faço no dia, eu consomo, né? Então, no outro dia, eu refaço a massa de novo. Nunca fica, né? Tá certo. Então, vamos ver ela despejar esse creme, essa massinha. Não sei se vai dar para o meu câmera pegar bem aqui, que ela vai fazer aquela... Aquele momento, Irineu, aquele momento de despejar a massa na forma. É isso? Isso. Então, vamos lá. Você vai fazer quantos? Não, eu vou fazer dois já. Vai, faz dois já para adiantar. Não, porque a pessoa já... Que já vai entrar lá, ó, que já faz de olho aqui, ó. Quer pizza ou queijo com calabresa? Hã? Ah, deixa eu escolher. Ele quer um de pizza. Aí, ó, já está prontinho, né? Isso. Colocou. Fechou a forma. Ah, coloca em cima, verdade. Tem que tampar. Isso, tem que tampar ele aqui. Muito legal, hein, gente? Tá. Gente, eu adoro. Tem coisa mais gostosa que no Natal, você ir na praça comer crepe? Hã? Isso, tempo de exposição. Tem gente que sai daqui para ir lá na exposição comer um crepe. Isso, é que assim, e daí fecha a máquina. Fechou? Quantos minutinhos, mais ou menos? Mais ou menos, você vai olhando, né? Você vai controlando, assim, o tempo dela, né? Mas não demora muito, não. Tá, então deixa ela aí quietinha e você continua aí, Ana. Isso. A melhor crepeira da cidade. E eu vou chamar o meu querido convidado, Marcos Vasco. Vem para cá, Marcos. Você até escolheu o crepe preferido. Boa noite, minha querida. Boa noite, que delícia ter você ver. Que bom. Fique à vontade, tá? Eu que agradeço aquele convite mais uma vez. Sempre bom estar com você também. Mesmo porque você é uma aula de cultura, de homem inteligente. Eu me sinto lisonjeada com a sua presença, sabia? Imagina, eu que me sinto lisonjeado estar aqui com você, com seus telespectadores também. Conversando com o pessoal aí. Vendo você nessa alegria, dançando, abrindo esse programa. Você viu que acabaram comigo no quadradinho de quatro. No quadradinho de quatro. A nossa amiga aqui fazendo esse crepe, já tá com cheiro bom. Você viu que a fumacinha tá até subindo ali já, ó. Você é bom de cozinha, sabe cozinhar, tem... Sou bom de cozinhar, sou bom de comer. Ah, é? Também. Sou bom de garfo, na verdade. Bom de garfo. Amigo, eu sou bom de várias coisas. De cama, então, nem fala. Deita e dorme. Quinze minutos antes do colchão. Eu já tô dormindo. Marcos do céu, tô sabendo de uns prêmios maravilhosos aí. Que alegria, hein? Quanto sucesso, né, Marcos? Então, Marta, graças a Deus, tô feliz, né, 15 dias estive lá em Sergipe, em Aracaju, participando do décimo Combrascom, que é o Congresso Brasileiro de Comunicação e Justiça. Certo. E já tive a felicidade de ganhar dois prêmios, né, por duas vezes o meu trabalho foi premiado nesse congresso. Quem participa, Marcos? Como é que é? Então, ele é um congresso voltado para todos os assessores, para todos os órgãos ligados à justiça. Certo. Em especial para as pessoas voltadas para a área de assessoria de imprensa. Então, são os jornalistas, os assessores de imprensa, os produtores, os juízes, né? E ele premia, são diversas modalidades no prêmio, onde eles premiam as ações que aproximam a justiça da população. Então, são prêmios para mídia impressa, para mídia digital, para mídia televisiva, para reportagens, publicações especiais, né? E programas de rádio, enfim. Então, todas as áreas voltadas à imprensa, que fazem projetos sociais ou sócio-educacionais, ou projetos mesmo de divulgação da justiça, concorrem. Então, eles recebem inscrições do Brasil inteiro. E, depois, tem os 12 jurados, que, de forma imparcial mesmo, cada um recebe o material individualmente, votam e aí são premiados. Durante o Congresso, é feita a entrega do prêmio. E qual o trabalho seu que foi premiado? Olha, eu tive um trabalho que até está aqui comigo, que é a Cartilha do Direito Internacional do Trabalho. Não sei nem para onde que eu mostro. Tem tanta câmera aqui. Esse daqui é um trabalho que eu fiz em 2012. Ele foi lançado na sede da ONU para a Europa. Até já falei disso no teu programa. Isso mesmo, me lembra. Foi publicado em português, inglês, francês e espanhol. É uma publicação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, ele foi lançado em português, inglês, francês e espanhol, durante a centésima Conferência Mundial do Trabalho. Na ocasião, foi distribuído a delegações de 182 países que participavam desse Congresso Mundial. E ele foi premiado, então, em 2012, nesse Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Em 2013, eu fiz uma outra cartilha, que é a Cartilha do Trabalho Seguro e Saudável, que também foi premiada nesse Congresso. E ambas... Foram dois trabalhos, então, nesse Congresso? Foram. Eu fui premiado em 2012 e 2013. Agora, em 2014, eu fui convidado. Como eu não fui participar dos outros congressos, eu recebi os prêmios nesse Congresso agora, de forma simbólica. E também participei, entreguei dois prêmios. E, assim, para a minha honra, eu entreguei o prêmio de mídia impressa. Muito bacana. Porque é a minha mídia, que é o que eu gosto. E é muito legal saber que você é aqui de Umarama, né? Eu fico tão orgulhosa disso. Imagina, Marcos. Obrigado. Fico mesmo. Eu vou ser muito gentil, mas, realmente, eu me senti muito visojeado de ter sido convidado, de ter estado lá em Sergipe, e de ver que, realmente, o trabalho que a gente faz com muita dedicação, muitos, né? Já vou completar aí. O Umaraminha, que é a minha primeira criação, vai completar 25 anos. O Umaraminha foi, na verdade, o grande pontapé em torno de sucesso. Foi, o Umaraminha foi o grande pontapé, foi o personagem inicial, né? E me enche de muita alegria, porque ano que vem, ele completa 25 anos de instituição como símbolo oficial de Umarama. O Jubileu de Prata para o Umaraminha. Olha que chique. O Jubileu de Prata para o Umaraminha. Muito legal. Espero, quero trazer ele aqui para conversar com você. Nossa, por favor. Não vou nem conseguir falar de tanta alegria. É, né? Trazer o Umaraminha assim. Que bom. O Marcos continua com a gente. Marcos, olha lá. Ficou pronto o nosso crepe. Nossa, que delícia. Vamos chegar pertinho? Vamos. Vamos lá. Vamos ver. Essa cor é a cor mais próxima. É nesse ponto que você queria chegar. Sim. Pode deixar assim. Tem pessoas que querem mais escuro, né? Tem pessoas que preferem mais branquinho. É bagunça da pessoa. Ah, eu gosto de moreninho. É. É. Tem pessoas que preferem mais escurinho, né? Qual que é o de pizza? O de pizza é esse aqui. É esse aqui? Mas é o de pizza. Ah, você fez dois de pizza? Eu fiz dois de pizza. Agora ou depois? Você que sabe, Marcos. Você que está aí, Marcos. Ah, gente. Agora ou depois? Agora ou depois? Vai, Marcos. Que deméfico aí. Agora ou depois? Agora, né? Agora? Agora. Ele é gostoso, quentinho, né? Ah. Normalmente, essa borda, você tira ela, né ou não? Não, eu deixo ela. Tem cliente que prefere a borda. Morde desse lado, pra não mordir, tá? Eu gosto da borda. Então, aí, ela já gosta da borda. Então, porque tem lugar que eles tiram. Isso. Eu gosto da borda. É. Eu já deixo. A pessoa, se quer tirar, ela tira a gosto. Bom, né? Ô, Silvinha, você está mandando para o comercial, por quê? Está querendo pegar a metade do crepe, né? Coloca ali, que a gente vai voltar para fazer o doce, tá? E o de calabresa. Você está pensando que você não vai fazer de calabresa? Por favor, coloca ali o meu também no guardanapo, que eu vou acabar de comer no intervalo. Marcos, tem que passar abaixo da mesa agora. Tem que passar. Então, aí eu ia ter que imitar ela. É, não, não pode. Não gosto de imitar as inferiores. Daqui a pouco eu vou comer mais, tá? Tá, pode deixar. Senta aí, meu bem. Senta aí que eu vou chamar o intervalo. E a gente vai voltar para conversar mais. Tá bom. E ela vai fazer o crepe de chocolate. Chocolate? Chocolate. Chocolate. Obrigado.